Olá pessoas, começando mais um vlog pra vocês, estou aqui na porta da academia porque sim, essa semana eu tenho que voltar pra academia então vamos lá, e é isso aí, até daqui a pouco Oi gente, eu não falei nada, quem tá falando é ele esse é o estado, que eu saio da academia sem fôlego muito sem fôlego, estou cansado, falei para o meu instrutor, quero fortalecer as pancinhas esse ano, vamos ver se vai dar, né, se fortalecer ela fica grande, você tem que perder as pancinhas fortalecer para perder as banhas, esse é o estado que o Leandro também você fala de costume, faz um mês já que a gente não veio, no meu caso faz dois como o Leandro fica só na esteira, ele não está sentindo tanto, eu acho mas eu faço a musculação, faço exercício normal, então é isso aí ai meu Deus, estou cansada, é para isso que tem, é sexta, sexta não, segunda tá vendo, estou cansada, eu vou parar por aqui porque eu não consigo falar, até daqui a pouco Olá pessoas, aquela hora eu estava na academia e aí eu falei que eu quero perder minha pancinha porque é o seguinte, eu sempre falo nos vídeos do Gorda Pode que a gente tem que se sentir bem e feliz com você mesma se amar a gente que é, mas sempre que tiver alguma coisa, para você não ter medo de mudar e existem coisas que me incomodam, eu nunca falei que não existiam coisas que não me incomodavam e esse ano eu queria meio que definir meu corpo, sabe, eu não preciso emagrecer horrores eu não preciso ficar magérrima, mesmo porque eu não gosto de mim muito magra, eu gosto de mim gordinha mas eu gostaria de ficar saudável, eu gostaria de perder um pouquinho da minha barriga porque ela me incomoda um pouco sim, então eu não sou hipócrita de falar que não existem coisas que eu mudaria no meu corpo, porque existem coisas que eu mudaria no meu corpo mas eu sempre tento, como que eu posso falar, ver o lado positivo, eu sempre tento ficar de boa porque é assim, a gente tem que começar devagar e sempre Interversões cirúrgicas, só se for em último caso eu não pretendo fazer cirurgia plástica, a única que eu penso às vezes é em fazer a redução do seio mas ainda assim eu tenho muito mais medo do que vontade, então eu fico de boa, sabe já me acostumei, dói, mas fazer o que? É uma dor suportável, não é nada que, né nada que tá me atrapalhando muito e tal, só quando eu corro, aí me atrapalha bem mas enfim, é isso, essa é a minha segunda-feira eu trabalhei até as 6 horas, agora eu tô num treinamento aqui também que tá acontecendo à noite essa semana então eu não tenho muita novidade pra contar é isso, não tenho nada amanhã eu volto Olá pessoas, tô dirigindo então, tô indo buscar o negocinho que a gente vai fazer eu e o Tico e eu espero que vocês gostem, daqui a pouco eu mostro o resultado e daqui a pouco eu também vou pra voltar pro trabalho eu esqueci de gravar antes, tá? Desculpem até já, já Olá Oi E aí? Falei que eu voltava depois do almoço, não voltei Não dá Tá doendo minha perna por causa da academia porque essa semana foi dia de voltar normal, ativa, né e é isso agora eu estou aqui com o amor e vamos comer hambúrguer até já, já onde a gente tá? a gente tá aqui no hambúrguer da Casa do Leandro é um lugar muito bom eu peguei o lanche normal com carne e saladinha Leandro pegou o velho saudável até já, já Olá, voltamos então, eu tava lá na lojinha na lojinha não então, eu tava lá na hamburgueria conversa vai, conversa bem quase 8 horas da noite, provavelmente 8 e 10 é, e aí a gente começou a conversar de maquiagem com a dona e assim foi o hambúrguer dali é muito saboroso muito eu já experimentei o veg já experimentei o original e aqui fica a dica do gordo pra ir experimentar, né o hambúrguer eles são o lugar é pequenininho é mais delivery se você quiser comer aqui atrás que é o cartódomo que a gente só vem no cartódomo mesmo pra comer todo mundo fazendo exercício e a gente comendo o bergão do outro lado exato e eu espero que vocês gostem dessas dicas porque a gente conhece bastante lugar a gente conhece bastante gente, né e a gente vai repassando um pouquinho que a gente sabe pros outros porque é legal fica atrás das arquibancadas aqui do cartório é, na Avenida Liberdade tá bom então é isso pessoas essa é a nossa quarta-feira e até depois hoje é quinta-feira eu tô com muito calor eu tô toda vermelha essa aqui é a luz do computador e vida real é assim mesmo de semana minha vida é assim vamos às atualizações da semana do dia e o que aconteceu então eu tava trabalhando só que hoje eu entrei no meu canal do YouTube e vi que por ser um canal pequeno ainda eles vão parar de monetizar filho da puta eu acho que isso é bom por um lado porém é ruim pra quem realmente se esforça quem é pequeno realmente se esforça pra alcançar os mil seguidores mas vamos lá a gente continua na luta eu fiquei um pouco chateada apesar de que o que a gente ganha hoje não faz diferença, né e a gente tá aí tá na luta eu quero muito ir no centro da cidade pra poder comprar algumas coisinhas porque eu fiquei sabendo que tem uma loja de dois reais que vende maquiagem e tudo mais e como eu falei eu quero fazer um sorteio pra vocês eu não sei se esse sorteio é até chegar a mil inscritos ou é um agradecimento a chegada dos mil mil a chegada dos mil inscritos enfim eu não sei ainda eu tô pensando o que eu vou fazer eu vou separar as coisas e é isso tô usando meu colarzinho da Aliança Rebeldes e ah é um negocinho peraí ontem eu fui buscar isso aqui aí eu não mostrei eu esqueci porque eu fiquei tão afobada e só digo isso sim é de unicórnio o que a gente vai fazer não vou falar agora é só um spoiler e eu espero que vocês gostem é um projeto aí pra bem pra frente estamos estruturando o projeto ainda e é isso aí vou terminar de fazer algumas coisas talvez quero ser vendo o vídeo hoje tá muito quente acabou a semana de chuvas eu prefiro a semana de chuvas apesar de que elas me deixam um pouco pra baixo enfim eu fico toda vermelha quando tá muito calor coisas da vida então é isso bom dia pessoas não gravei ontem porque que aconteceu é sexta-feira eu acordei passando mal muito mal não consegui nem trabalhar tive que ficar aqui fazendo home office então não foi um dia muito interessante eu não tava muito bem então o que eu fiz? nada nada mesmo hoje eu acordei melhor graças a Deus eu tô desse estado porque eu estava gravando o vídeo eu vou tirar porque daqui a pouco eu vou descer no centro e tá um dia muito bonito lá fora e é isso confesso que teve o vídeo que eu falei sobre a crise de ansiedade confesso também que eu não tô me sentindo 100% mas tamo aí tamo na luta né a gente tem que seguir em frente então vamos lá hoje a gente vai no centro quero ir na lojinha de 2 reais e se der quero filmar pra vocês e o que mais? vamos ver o que eu vou fazer eu pensei em gravar um vídeo tipo meio que um tour pra essas lojas que eu sempre vou e tudo mais se vocês quiserem eu posso fazer não tem problema nenhum então só vocês comentarem aqui falando se vocês querem um tour ou não porque São Carlos que nem eu falei e já falo sempre não tem muito o que fazer né gente a gente tem que se virar com o que tem então comentem aqui tô esperando meus pais chegarem pra eu pegar o carro e é isso daqui a pouco o Tico vem e ele aparece no vlog também até daqui a pouco essa é a minha situação quando eu saio no sol aí o Leandro tá aqui agora imagina eu gravar um evento no sol maquiada não tem condição gente nossa não parece que choveu a semana inteira que fez frio em janeiro o inverno tava aqui aí veio o inferno a Leandro tá dirigindo um pouco porque é só Jesus também tá um trânsito essa cidade hoje também que só Jesus se eu tô tão bobo querendo cortar todo mundo aqui eles vão onde Tico eles colocaram um semáforo ali que é um temporizador só que ninguém respeita né todo mundo quer passar na frente de todo mundo enfim então São Carlos tá um caos um caos um caos gostei do limpador de uma brisa do rapaz tempos de crise então tá bom gente a gente vai tentando filmar o que dá hoje eu não sei como eu vou descer nas lojas nesse estado eu transpiro muito né isso é fato pode fazer merda na loja e aí quando eu desço na loja nesse estado as moças ficam olhando tipo tá tudo bem mas tá gente só tô suando eu não tô fedendo também não até daqui a pouco ah eu desisti olha como é boa as ruas de São Carlos parece que você está em uma escola de samba ó nossa mano que coxinha gente então eu sei que vocês reclamam as vezes que balança muito os vlogs mas não tem muito que a gente fazer mostra a rua é sério mostra como é que é e não é uma ou duas ruas assim não é a cidade inteira entendi eu ia lá na perfumaria que não posso falar o nome porque jabá gratuito leandro não gosta eu ia lá mas aí desisti porque tá muito quente e a gente quer ficar mais um tempo no ar condicionado realidade da vida quando a gente vai tirar a carta é um fato interessante falar a gente vem tirar a carta nessa região que é a Vila Prado que teoricamente é uma região reta não tem muita subida teoricamente só que eles colocam o que? umas valetas que só Jesus na causa mas o exame final aqui é uma volta no quarteirão por isso que esse trânsito aqui é horrível na minha época quando eu tirei não foi uma volta no quarteirão não fiquei quase uns 20 minutos rodando com o cara e reprovei na primeira vez por causa de uma valeta a perna da embreagem não tinha a perna da embreagem não tinha força gente aí o carro morreu e é isso aí aí ele morreu de novo eu deixei o carro morrer umas 4 vezes não faz isso até hoje? não faço não agora eu canto pneu mas não dei carro morrer você podia fazer isso eu não tinha força na embreagem em pé na embreagem enfim aí foi isso gente nossa senhora olha o inferno que tá essa cidade hoje vai reto vai reto até onde quer Deus quiser tinha planos pra ir no shopping? mas não vou também eu só quero deitar com os pés pra cima no ventilador agora eu vou matar minha lombriga de coxinha porque eu tô desejando uma coxinha lá da dona Anitta da dona Anitta? não é que diz que diz teoricamente que é de Bueno de Andrada mas eu duvido muito segundo Bueno de Andrada eles não tem filial em São Queto e nem outro lugar não ser Araraquara mas isso aí gente gente precisa ir lá ainda gravar em Bueno de Andrada as coxinhas se der tudo certo eu quero ir no feriado de carnaval que tal agora o Leandro mandou o carro dele arrumar de novo eu passei numa pedra você tem que descer e furei o carter do carro então todo o óleo do motor correu na rua que merda tá no meio da rua tem muito que eu posso fazer né o secretário de trânsito aqui é meio burro a gente pega um atalho aqui pra não pegar o semáforo em meia hora da última vez que eu peguei esse atalho tinha um rombo na rua aqui que não dava pra passar o carro quase que tive que dar a volta e voltar pra pegar a rua normal mas enfim a gente tá pensando eu né tô pensando o Leandro não tá sabendo os planos ainda agora tá sabendo agora que eu quero ir pra Buena de Andrada no feriado do carnaval que tá aí também é dia 9 o carnaval se a agência for emendar segunda e terça eu vou estar em casa eu volto só quarta ao meio dia né então vamos ver vai estar lotado ai melhor nada é coxinha é bonitinho lá eles reformaram faz muitos anos que eu não vou vamos aproveitar que a gente tá aqui gordo pra passar no apartamento então a gente já volta então da última vez que a gente veio aqui gravar acho que tava no terceiro andar né acho que é e agora tá indo pro décimo primeiro acho é o décimo que tá com as paredes não sei não peraí segurei que eu vou contar eu conto um dois três quatro cinco seis oito nove dez dez andares então e é isso aí eu não conheço aquela marca de porciana não é é não é é é é foi o que eu disse ah tá então e é isso aí tá indo lá aquele ali é o décimo nossa é dois eu tô acima eu tinha me dar um moço ai que cheiro bom e aí a gente pra quem acompanha os vlogs do do AP a gente reclamava que não dava pra ver nada que não tinha noção de nada tá aí ó agora tem a noção dos boletos vindo só é estou terminando de ver o décimo é ali deixa eu dar um zoom não não eles estão errando nove e o décimo ali é o décimo já tá sem as paredes de cima e sem a laje é amor eles estão construindo o décimo e o nono é porque eles não colocaram as esquadrias no nono ainda não eu falo lá atrás a parede do nono ainda não tá toda pra cima porque eles estão fazendo as escadas é enfim essas paredes aqui são do décimo que tá sem a laje de cima que eles vão construir pro subir o décimo primeiro mas tá bem adiantado né eles estão colocando até as vigas ali em cima já enfim é isso esse é o nosso apartamentinho na verdade o nosso tá pro lado de lá né a gente pediu da volta pra tentar pegar a nossa visão é essa o nosso apartamentinho é um desses que eu não tô conseguindo mostrar mas que tem essa sacadinha tá ligado então é isso que que tinha ah olha lá onde vai ser o aparador ar-condicionado tá ligado pra tomar de novo as laterais aham o carro vai ser um asqueirinho então quando tiver pronto o nosso a gente vem aqui mostrar de novo ainda é isso ah meus boletos é então agora começa a apertar porque a taxa da caixa começou a subir né é verdade isso era a atualização que eu queria falar o que a gente temia um ano atrás aconteceu né mas a gente já sabia disso é mas a gente fala disso depois no próximo vídeo do apartamento que eu sei que faz tempo que não tem mas é porque não tem atualização gente o prédio só tá subindo e até que tem alguma coisa maior não dá pra fazer um vídeo só disso e a gente tá naquele momento que não dá pra fazer nada tipo comprar nada não dá pra ver nada porque não tem metragem de nada entendeu então por mais coisinhas pequenas que eu compro tipo não dá não dá pra ver por exemplo móvel de cozinha não dá pra ver nada agora eu vou almoçar porque eu tô com muita fome tchau a gente passou na frente do portão do prédio lá tá escrito proibido filmar ou fotografar sem autorização mas é meu só uma adendo a gente pediu autorização várias vezes acho que umas duas três vezes né não fica com pistola que não tá escrito Priscilão lá não só o aviso mas eu tô falando que a gente pediu autorização é que eu não sei se a pessoa que deu autorização tinha poder de dar autorização em alguma coisa porque a gente não gravou lá dentro a gente só entrou e eles não respondem como é que eu vou pedir autorização pra com o plano pra ir lá gravar se eles não respondem e-mail o atendimento horrível do negócio é a primeira vez que eu cito o nome da construtora no vídeo eu não sei se é bom se tá eu vou falar sim poderia tá fazendo uma referência positiva a gente nunca teve problema só pra dar um é, nunca teve problema só que o atendimento deles é horrível não existe então gente é isso aaaah comemos tô comida risos Jesus então a gente comeu ali na dona Anitta eu não filmei porque a cara da Tiana é muito agradável talvez se a sua casa telefone começasse a falar ela não ia gostar muito eu tava com muita vontade de comer coxinha muita não, não tô grávida eu tava com muita vontade falei pro Leandro que eu tava desejando ontem comer coxinha deve ser porque eu fiquei doente doente nada não é uma dor de barriga assim só mas enfim aaaah eu queria comer a de costela com parmesão só que até fritar demora mas no fim a gente acabou pedindo uma mesmo nosso sábado acho que vai terminar por aqui porque infelizmente São Carlos não sei se o Leandro vai querer passar no passeio São Carlos no supermercado muito não, agora a gente acabou de comer se eu for deitar agora então tá aí Leandro gosta de passear em supermercado sim até já você me pega de surpresa sim comendo na pista de saúde eu tinha na pista de saúde comer você não é pista de saúde é uma pista de saúde a gente tá aqui no cartódromo tá vendo esse monte de gente andando atrás então a gente só veio pra comer mesmo quarta-feira a gente foi lá agora a gente tá aqui ah é na quarta atrás ali na outra rua dependendo a gente dá uma voltinha pra mostrar pra vocês sim se eu tenho que colaborar de manhã à tarde na hora que a gente tava no centro fez um calor e agora tá um vento gelado sim ou seja são carros é normal daqui a pouco chove neva faz tudo num dia só Leandro tá com preguiça eu dormi à tarde eu sonhei depois que eu tava no meio do GTA e tinha uma polícia pra todo lado então é isso a gente vai comer daqui a pouco a gente mostra é um dos lugares que a gente gosta de comer também sim e tá já já a gente pegou um cachorro-quete que chama bug mel né Gordo que que é falei não lembro isso aqui é geleia de pimenta geleia de pimenta ele é simples mas tem a geleia de pimenta um catupiry dentro também a gente sempre pega o de bacon mas hoje a gente quis mudar um pouco esse é um cortado no meio é grandão assim a gente não consegue comer o inteiro mas fica estufado já com esse pois é vamos comer um pezinho bonito um pezinho bonito sujo aqui ó eu quero já comi o seu mas eu quero a Priscila compra as coisas que cena bonita ela come o dela e o meu e eu fico com fome pra quem quer saber onde a gente tá comendo é ali ó o pug dog fica aqui no cartódromo o que você tá contando se não tá aparecendo no seu dedo eu sei olha o leandro sujando todo o bigode agora e é muito gostoso gente é muito saboroso a gente mudou um pouco de foco porque antes a gente só ia no palada saudade né é mas tem que me morar pra falar com saudade pois é só que aí começou a me fazer mal toda vez que a gente ia lá que a gente ia muito lá então tô atrás de mim e aí ela a gente começou a explorar mais as opções aqui perto tem um lugar que a gente tem que vai experimentar depois a gente vai a pé ali rapidinho que é o exagerado lanches que é atravessando a rua ali só que a gente tá meio assim entendi porque deve ser muito grande o lanche na verdade a gente já comeu o lanche de lá é lanche de pastel é um lanche que ao invés de pão é um pastel em volta pastel é muito grande tipo um daquele eu como em 4 dias é eu experimentei é bem pesado porque é muito recheado né é bastante é bastante recheado e tipo é mas tem bastante opção aqui perto do cartódromo né gordo e indo pela Miguel Petroni também que é aqui perto também tem outras opções enfim é uma opção mais barata é uma opção mais de boa um rolê mais tranquilo mais família onde a gente tá fica tipo dois cartões da USP e por outro lado é o Fiscar então tem muito universitário aqui nessa região tem muito bar lugar pra comer tipo a gente tá comendo aqui na esquina ali atrás tem um bar ali tem uma lanchonete do outro lado tem outra lanchonete é tipo na outra esquina ali também é lanchonete é muito tranquilo ali tem outro food truck que a gente também já comeu o do Bauru que é bem gostoso tem um Bauru bem bem saboroso e daqui a pouco a gente vai andar deixa o Leandro terminar de comer tomar coquinha e é isso aí como é? onde a gente tá? comendo só come esse canal agora então estamos aqui comendo de novo é a gente tá aqui na Praça da Quinze daqui a pouco vai andar um pouquinho acho e é isso a gente não gravou muito ontem não gravou muito hoje porque a gente não fez nada mas é até daqui a pouco não gravei esqueci totalmente ai ai fazer o que né? eu e o Leandro a gente tá combinando de novo hoje carro diferente porque o carro do Leandro tá onde? o carro do meu pai porque eu abri o motor do meu carro numa pedra numa rua que devia estar asfaltada e não tá aí pois é então é isso pessoas a gente vai finalizando esse vlog não tem muito o que fazer ele abriu o Vitro justamente a hora que eu tô gravando fecha esse vídeo né? uma semana que não tem muito o que fazer? sim se eu quero dizer assim gente vocês querem vlog tudo bem mas a gente não tem muito o que mostrar vai ser mais ou menos sempre a mesma coisa acho talvez vamos ver vamos ver queria agradecer todo mundo que tá se inscrevendo no canal ele deu um grande boom essa semana grande boom não é grande mas tá crescendo tá indo devagarzinho a gente gostaria de pedir por favor que vocês se inscrevam porque agora com a mudança da política do youtube eles vão barrar a monetização dos canais pequenos então por favor não custa nada você se inscrever se você acompanha o canal isso ajuda a gente né? continuar nosso trabalho não que a gente ganhe rios de dinheiro né gente? porque senão não estaria andando de carro velho nem gotas não ganha nada no canal na verdade é então a gente tá precisando comprar um monte de coisa ainda pra investir nele né? faz 3 anos que a gente tá com o canal deu o que? 60 dólares agora? tá com 80 80 dólares 3 anos então gente se vocês puderem ajudar se puderem se inscrever então é isso aí a gente vai ter a nossa eterna gratidão e muitas comidas que a gente vai mostrar aqui o youtube tá bem zoado também porque o vídeo de quinta não tá aparecendo pra mim quando eu entro no canal da Priscila e eu sou editor do canal pois é eu posto eu subo os vídeos no canal com a minha conta e pra mim não aparece e ontem pelo menos o vídeo de quinta tava com com 60 views agora tá com 55 tá tá muito cagado muito cagado quem não gostar muito do youtube a gente tá subindo na twitch também exato pode assistir por lá não é melhor que o youtube pra assistir ainda mas quem quiser o link o leandro também tá sempre compartilhando a gente vai deixar o link do canal da twitch aqui nas descrições então eu não vou pôr na minha cara só pôr as coisas na minha cara então é isso pessoas se vocês gostaram do vídeo e do resumo dessa semana por favor dê um joinha pra gente se inscreva aqui no canal e se inscreva aqui em todas as redes sociais eu sei que tá ao contrário leandro eu sei eu tô fazendo isso a fatiguita um beijo e até o próximo vlog e se inscreva então sei e se inscreva